Ajoelhem-se diante de mim! Eu sou o grande da história, o maior, o melhor, o Conquistador da Europa! Napoleão nasceu na córcega aqui, em 1769. Ele era um garoto nobre, filho de nobres, porque se fosse filho de pobre ele não ia brincar com isso. Ia brincar com isso. Ele era filho dele, Carlo Maria Bonaparte, dela, Maria, Letícia, Ramolino, e era irmão de José, Luciene, Elisa, Louie, Pauline, Caroline e Jerônimo. Ele era bagunceiro e crianças bagunceiras deixam a mãe nervosa, e naquela época se você deixasse sua mãe nervosa, essa é por peidar na hora da comida, chamar sua irmã de gorda, ficar de recuperação, matar aula pra jogar fliperama. Mas ele era um menino estudioso, era bom em religião, matemática, história e geografia. Mas ele tinha um sotaque meio estranho, zoava um sotaque meio estranho dele. Cansado de ser zoado, ele entra pra Escola Militar de Paris e se torna oficial de artilharia em setembro de 1785. Agora Napoleão sabia atirar e queria atirar, mas não tinha ninguém pra atirar ainda. Depois de arrumar umas tretas na Córcega, ele parte pra Paris em 1792 pra convencer os revolucionários que ele era o mais qualificado pra ser o capitão do exército francês. Napoleão era pra acertar a lata, cara! Ele era um espião em inglês safado, mon senhor! Como nunca pensamos nisso? Cadê o Tok Tok? Parabéns! Você é o mais novo capitão do exército francês! Napoleão atirava, Napoleão escrevia. Ele gostava da república e escreveu sobre a república. Esse cara que gostou Robespierre, irmãozinho do outro Robespierre, o mensageiro do caos da Revolução Francesa. Eles mandam Napoleão pro Cerco de Toulon, ele ganha o Cerco de Toulon. Mas Napoleão tava na seca e precisava de uma mulher. Quem é aquela gatinha ali, mano? Ih, é muita areia pro seu caminhão, cara! Pô, me apresenta lá, véi! Ha! Se prepara pro toco, garanhão! Napoleão Bernardina Bernardina Napoleão Ei, seu pai é arqueiro? Não, por quê? Porque você é uma flecha e atingiu meu coração. Eles ficam noivos, mas dois anos depois ele mete o pé nela pra ficar com ela, Josefina, que já vinha com dois filhos. Eles se casam em 1796. Depois de derrotar os realistas em Paris, ele foi promovido a comandante do exército francês. Ele é mandado pra Itália e consegue uma cacetada de vitórias importantes em especial na Batalha da Ponte de Arcoli, acabando com os austríacos ali. Era o militar mais genial que a França tinha, e a França toda já tava de olho nesse cara. Pra acabar com a farra do diretório da Primeira República Francesa, que governava em Paris, ele envia o general Pierre-François pra colocar novamente o Visconde de Barras, que eu não devo tá pronunciando o nome direito, no poder, no golpe chamado de 18 de Brumário. Mas não se engane, Napoleão dá, Napoleão tira. Depois de campanhas brutais no Egito e Oriente Médio, Napoleão era a face da moral. Então, em 1799, a França cairia aos pés dele. Apoiado pela burguesia que queria acabar logo com aquela zona da Revolução Francesa, ele invade Paris à força e quebra tudo. Monarquistas, revolucionários, o regime do diretório era o fim da Revolução Francesa, era o início da Era Napoleônica. Primeiro, Napoleão cria o Consulado, um novo governo que tinha três cônsules, um deles sendo Bonaparte. E eles tomam as decisões em conjunto. Senhores, acho que seria uma boa ideia baixarmos os impostos. O que acham? Discordo. Também discordo. Como? Acho que eu não ouvi direito, podem repetir? Concordo, senhor. Baixar impostos, já! Napoleão recupera a economia, vende a Louisiana pros estates, ganha muito dinheiro dos estates, melhora a educação, diminui o poder da Igreja, cria um código de leis. Senhoras e senhores, com licença, só um minuto aqui por favor, só um minuto pessoal, aqui, aqui, obrigado, obrigado, muito obrigado. Finalmente, depois de anos de luta, nossa grande nação está unida e forte. Portanto, estou convicto de que o melhor para o nosso povo, e principalmente para a glória do nosso país, seja a fundação do Império. Eu gostei! Como é que é? Calma, calma pessoal, ei, ei, sério, calma, pensa aqui comigo, ó, pensa aqui comigo. Portugal é um Império, Holanda é um Império, Espanha é um Império, Inglaterra é um Império. E a gente vai continuar sendo o quê? Uma república? Não, nós merecemos mais, nosso povo merece mais, a França merece mais, nós seremos o Império. Tá, mas quem vai ser o Imperador? Eles consultam o povo, a maioria do povo não queria república. Portugal, queria um Império, e Napoleão, o Imperador. E ele é coroado aqui, em Notre-Dame. Eu te abençoo e te coroo, e ó o cara aí, quem você pensa que é? Eu me abençoo em nome de mim mesmo. Assim nascia o Primeiro Império Francês. Ele cria o Arco do Triunfo, gera empregos, fortalece o exército, conquista a Europa e cresce e domina até que... Toc Toc! Opa, já tava demorando... Napoleão invade a Inglaterra pelo Canal da Mancha, só que tinha um pequeno probleminha nisso aí. A Inglaterra tinha isso, a França tinha isso. Os ingleses detonam os caras na lendária Batalha de Trafalgar. Isso enraveceu Napoleão, que os castigou severamente. Ele cria o bloqueio continental. Ninguém entra, ninguém sai. Menos esse espertinho aqui. A Europa não compra da Inglaterra, a Inglaterra não vende pra Europa. Senhor, o que vamos fazer? Vamos criar uma coalizão e destruir Napoleão com uma fura implacável? O Reino Unido tava desesperado. Eles criam um monte de coalizões com um monte de países. Áustria, Prússia, Portugal, Países Baixos, Otomanos, Rússia, Suécia, Hungria... Nem me chamaram, hein? Era hora da guerra, começam as Guerras Napoleônicas. Mas Napoleão tava indiabrado, ele derrota a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta coalizões, uma atrás da outra. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Luta do Século, a Sexta Coalizão. No canto esquerdo temos ele, o garanhão francês, o flagelo europeu, o deus da União Europeia, o único a ganhar a bala de ouro cinco vezes seguidas, Napoleão Bonaparte. E no canto direito, Arthur de Wellington. Senhores, nada de golpe baixo, puxar cabelo, façam uma luta justa. Vamos começar no trick. E Napoleão desfere um jab de direita na cara do Reino Unido que vai parar nas cordas. Tire as crianças da sala, senhoras e senhores. Mas o que é isso, minha gente? Um russo acaba de invadir o ringue com uma garrafa de vodka na mão e começa a nevar? Oh não, ele vai... E Napoleão beija a lona e é exilado da França. Mas peraí, é isso mesmo? Napoleão tá de volta, minha gente. Ele fica de pé como se nada tivesse acontecido. Impressionante, cavaleiro. Veja os olhos de tigre dele, que homem. Com essa vontade, ele ainda pode lutar por cem dias seguidos. Ele castiga o Reino Unido severamente. Mas o que é aquilo ali, minha gente? É um prussiano? Agora ele tá invadindo o ringue com uma cadeira também. Virou bagunça isso aqui, ninguém respeita mais as regras. É briga de rua agora, cavaleiros. E a sétima coalizão vence por nocaute. Aos 46 anos, ele é exilado pra ilha de Santa Helena, onde ele passa a maior parte do seu tempo contando suas grandes conquistas e falando mal dos ingleses, claro. Ele morre em 1821 aos 51 anos, vítima de câncer no estômago e veneno também. Deixando um rastro inevitável de destruição e morte, Napoleão se tornou um dos maiores, mais brilhantes e implacáveis generais da história mundial. Com uma determinação de aço, ele ergue seu país das cinzas da Revolução a um grande império que deixou a Europa à beira da dominação total, escrevendo assim seu nome no eterno panteão dos grandes da história. Bônus AD Quando Napoleão tava na campanha do Egito, ele descobriu que Josefina, aquela esposa dele, o estava traindo. Então ele resolve mandar uma carta pra ela dizendo que ele tava muito... magoado. Só que os ingleses interceptaram a carta antes e publicaram em um monte de jornais. Pô, sacanagem isso aí, mano. Por isso que o cara queria matar todo mundo lá. É, mas até que Napoleão a perdoou. Mas o que era imperdoável mesmo era que ela não podia ter filhos, então ele se divorcia dela e casa com essa fofura aqui, Maria Luisa de Áustria. E tem ele, o gohan francês Napoleão II que reina a França por longas duas semanas. Napoleão é tão respeitado e querido na França que se você tiver um porco lá e quiser colocar o nome dele de Napoleão, você vai pra cadeia por isso. Aí eu já acho preconceito com os porcos, velho. Na hora de comer um torresminho todo mundo quer, né? E uma caneca cheia de hidromel a todos vocês, em especial os meus constantes e leais cavaleiros apoiadores por financiarem essa Odisseia insana pela história mundial. Graças a vocês a qualidade do nosso canal está aumentando e Impérios AD está crescendo cada vez mais e vocês são parte integral disso. Vejo vocês na nossa próxima saga e por hora, adeus!